Artesãos de Pilar do Sul, do interior de São Paulo, usam o bambu para fazer utensílios de cozinha e objetos de decoração. O capricho das peças chama a atenção de grandes redes de lojas. Acompanhe. O trabalho dos artesãos começa no bambuzal, com a seleção da planta. O bambu tem que ser da qualidade moçô e tem que ser bem maduro e na lua minguante. Por que na lua minguante? Pra não dar carucho. Na cidade de Pilar do Sul, interior de São Paulo, o bambu é uma matéria-prima abundante. Com ele são feitos mais de 100 produtos, a maioria de utensílios para cozinha. Na oficina, o bambu passa por várias etapas até se transformar em colher, concha, espátula e objetos de decoração. O grupo começou o trabalho há seis anos e investiu quatro mil reais em equipamentos. Mas faltava orientação profissional. Para administrar o negócio, os artesãos buscaram a ajuda do Sebrae. Eles aprenderam a divulgar as peças em feiras e conquistaram os grandes atacadistas. Aqui na oficina, tiveram que seguir uma exigência do mercado, a padronização. De que maneira? Uma peça tem que ser uma igualzinha à outra. Não pode ser diferente nem no tamanho e nem no acabamento. Os artesãos também se organizaram para cumprir os prazos de entrega. Foi feito um catálogo de divulgação dos produtos e hoje os preços para o atacado variam de dois a quatro reais. Com habilidade, a equipe faz sob encomenda três mil peças por mês. Apostar em um produto ecologicamente correto, levou a colher de bambu à liderança nas vendas. Segundo os artesãos, o produto não embolora e não acumula sujeira. E a empresa se prepara para lançar novos produtos. Agora nós queremos atingir mais algumas redes de lojas e buscar um mercado novo, que é o mercado dos brindes, esses brindes diferenciados que as empresas estão proporcionando para os seus clientes de fim de ano. E a gente está buscando um mercado maior, fora daqui, atingir o Brasil todo. O SEBRAE também ajudou o grupo a trocar experiências com outros grupos do Estado. Nós chegamos a trazer três grupos, outros grupos atendidos pelo SEBRAE em outras regiões, para conhecer o trabalho deles aqui. Então existe esse intercâmbio, essa troca de experiência entre esses grupos que trabalham dentro desse programa de artesanato. E esse pessoal encarou bem o desafio, né? Hoje eles atingem aí mercados que inicialmente muitas pessoas não acreditavam. E um dos principais clientes do grupo de artesanato é uma rede especializada em móveis e acessórios para casa, escritório e jardim em São Paulo. Aqui a parceria já dura dois anos. E durante este tempo, mais de 10 mil peças de cozinha foram vendidas. Eu acho prático porque não risca a panela, não estraga, né? E é leve e dura mais. Este objeto de decoração, chamado Sino dos Ventos, foi criado para a loja. Ele é destaque no catálogo da empresa e já vendeu 8 mil peças. Com o vento, o som do bambu transmite calma. Eu acho decorativo, acho bonito e acho muito gostoso a gente que vive na cidade, com essa poluição sonora urbana constante, os carros. Se a gente tiver um lugar sossegado e um barulhinho de Sino dos Ventos, eu acho que é bem tranquilizante, relaxante. Livra a gente um pouco do estresse cotidiano. É uma forte tendência de você fugir um pouco da massificação da industrialização. Você comprar produtos que carregam não somente a sua função, mas que tem alguma coisa cultural por trás. O bambu está na moda. O bambu é a matéria-prima do futuro. Mais informações sobre o apoio do Sebrae ao artesanato, procure o posto de atendimento mais perto de você. Ou visite o site www.sebrae.com.br.